Esse aqui é o tipo de habilidade que vai garantir que talvez você não acabe entrando numa seita. Pensamento crítico é uma das melhores habilidades que nós podemos possuir e que nos ajuda muito a interagir com o mundo e com a realidade à nossa volta. Você já parou para pensar sobre como você pensa? Parece estranho, né? Eu sei, mas... Parece coisa de doido, né? Mas não é isso. Isso é apenas você procurando entender como funciona o seu pensamento sobre algo e o seu processamento de informações. Mas essa habilidade chamada de pensamento crítico é fundamental para navegar pelo mundo moderno. Não que antigamente as pessoas não tivessem pensamento crítico. E talvez foi isso, em parte, que tornou os grandes pensadores do passado nas figuras que nós conhecemos até hoje. Então vamos explorar o que é pensamento crítico. Transmitir o quanto ele é importante. E entender como é que a gente pode desenvolvê-lo. E vou aproveitar também para falar sobre um mito grego que ilustra bem a importância de questionar tudo o que nos é apresentado. O pensamento crítico é a capacidade de analisar informações de forma lógica e objetiva, questionando suposições e avaliando evidências antes de chegar a uma conclusão. Não é apenas aceitar o que nos dizem, mas pensar de forma independente e se perguntar. Será que isso faz sentido? Quais são os fatos que sustentam a sua afirmação? Deve estar se perguntando por que eu deveria me importar com isso. Meu amigo e minha amiga, é muito fácil esclarecer essa dúvida. Com o pensamento crítico, você consegue avaliar melhor as opções disponíveis e fazer escolhas mais informadas. Vivemos em um mundo cheio de informações, algumas verdadeiras, outras nem tanto. O pensamento crítico te ajuda a identificar fake news e argumentos falaciosos, por exemplo. Ao desenvolver essa habilidade, você se torna mais independente nas suas opiniões, decisões, evitando também seguir a massa, seguir os outros sem questionar. Use agora mesmo o seu pensamento crítico. Analise o que eu estou te dizendo e se tudo isso faz sentido. Para te ilustrar melhor a importância de questionar o que é apresentado a nós, vou te falar do mito da caverna. Eu sei que talvez você já esteja manjado dessa história, que você já saiba do que se trata, mas vamos lembrar um pouquinho desse relato. Um grupo de pessoas vive preso em uma caverna, onde só consegue ver sombras, projetadas na parede através de uma iluminação da tocha. Essas sombras são a única realidade que eles conhecem. Um dia, uma pessoa consegue se libertar e descobrir um mundo fora da caverna. Ao sair, ele percebe que as sombras eram apenas ilusões, que existe uma realidade muito maior e mais complexa lá fora. Ao retornar à caverna, para contar aos outros, essa pessoa é desacreditada e até rejeitada. Esse mito nos mostra que muitas vezes acreditamos em coisas apenas porque é tudo que conhecemos ou porque fomos ensinados a acreditar assim. O pensamento crítico é o que nos permite sair da caverna e ver além das sombras, questionando o que nos é apresentado. Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan aborda a importância do pensamento crítico e em uma de suas passagens comenta como os senhores de escravos americanos, detentores de hegemonia do poder econômico e social daquela época, queriam manter os escravos ignorantes, por isso tornar eles mais facilmente controláveis. Esse fenômeno também é percebido em seitas, onde a liderança desses grupos costuma tentar controlar que tipo de informação e vieses seu público consome em busca de facilitar o controle dos indivíduos. E existem algumas formas que são essenciais para você aprimorar o pensamento crítico, como por exemplo você questionar tudo, não tenha medo de fazer perguntas, desconfie quem desvia dos seus questionamentos. Quando alguém te apresenta uma informação, pergunte qual é a fonte disso, se isso faz sentido, quais são os dados por trás dessa afirmação. Por mais que seja difícil, às vezes a gente tem que se pôr a conversar com um diferente, converse com as pessoas que têm opiniões diferentes das suas, saia da sua bolha. É uma ótima maneira de você expandir suas perspectivas. Também é muito importante que você reserve um tempo para pensar sobre as informações que você consome diariamente, processar essas informações e até as emoções que são despertadas em conjunto. Nós somos criaturas orgânicas marcadas por razões e emoções e intimamente ligadas à nossa trajetória. Na era digital, você pode ser bombardeado de pseudociências, charlatanismo e teorias da conspiração. Tudo isso difundido massivamente com interesses de ganhar dinheiro e poder e favorecer projetos obscuros. Então lembre-se de questionar. É o primeiro passo para você entender melhor o mundo ao seu redor. Ah, e olha só, tem um vídeo falando sobre o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. O link está fixado na descrição desse vídeo. Eu quero te pedir para você curtir, comentar, siga o canal que em breve tem vídeo novo. Muito obrigado.